Os cuidados com o visual estão em alta, e não é só entre as mulheres, não. Os homens também estão se cuidando cada vez mais. Alguns artistas, claro, não abrem mão da vaidade. A nossa repórter Cris Campos foi conferir de perto quais são os cuidados do Felipe Pesone, da banda Eva. Tô curiosa, hein? Gente, invasão de quarto. Incrível, olha só. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim, é o fim da aventura humana na terra. Vai, me ajude aí, porque a sua voz é muito melhor, vai? Me ajude aí. Agora vamos conversar ali? Agora vem cá. Gente, você tá sabendo que a pauta hoje é beleza. Beleza. E aí, a gente tá com a pessoa certa? Eu acho que não. E aí, a gente tá com a pessoa certa, Felipe. Agora vem cá, vamos conversar aqui. Você é um cara vai duro. Um pouquinho. Ah, pá. Não, nada é demais, eu acho que... Posso revelar segredos? Pode. Depilação, gente! Não, aqui, tá tudo peludo aqui, parecendo um caranguejo. Mas... Mas eu dou uma rapada. Dá uma rapada, por quê? Porque dá uma sensação de... Acho que o homem do século XX, ele se cuida mais, né? Mas dá uma sensação de limpeza, sacou? Quando eu raspo a perna e tal, quando você toma um banho que não tem aquele pelo ali e tal, que o sabonete não gruda, dá uma sensação de saúde, de limpeza. Saúde, limpeza é importante. Então a gente não tem mais aquele paradigma, tipo, ah, só a mulher não, a beleza masculina tá em alta, sim. E o cuidado masculino... Não, se cuidar, principalmente saúde, né? Não só a beleza, mas a saúde, de uma forma geral. O homem sempre se cuidou muito menos que a mulher. Fazer exame, de tudo, e esse quadro tá mudando, né? Os homens estão começando a se cuidar mais. A gente sabe que você é um cara que cuida muito da voz, gente. Acho que a voz pra você... Ah, isso. Assim, nebulização, acho que sempre, isso é um ponto muito alto. Você se preocupa com a sua voz. É primordial porque é meu instrumento de trabalho, né? Se eu danificar a minha corda vocal, é irreversível. Não tem como... Você faz cirurgia e tal, mas nunca vai anotar a mesma coisa. Então, aí você tem que cuidar, porque é o meu garampão, né? Eu tenho que tirar o meu sustento. Quais são os cuidados? Você acha que você hidrata bastante água de coco, muita água? Como é que é? Como é que você gosta de cuidar da voz? Muita água. Descanso é o melhor remédio pra voz, né? Quando você não consegue dormir de um show pro outro. É ruim, geralmente você fica rouco e tal. O descanso é o mais importante. A nebulização antes do show, o aquecimento, o desaquecimento... Tem essas paradigmas que a gente vai fazendo sempre, que é muito importante. E você faz como? Faz. Qual o preparo com o rosto? Você lava com algum sabonete especial? Não, rosto não. Uma coisa que eu tô usando agora é um cremezinho pra barba, sacou? Pra ficar mais macia? Fica mais macia e tal. Aí eu tô passando isso aí hoje. Mas no rosto, não sei o que eu não posso creme. Peraí, gente. Pega ali pra mim. Aquela bolsinha ali. Olha, você é? É. Onde é que a gente tá na cama e a intimidade mexe? Não, juro por Deus que não teve edição nessa parada. Eu nem sei o que tem aqui dentro. E agora? Posso? Pode. Já abri, né? Se não podia. Pomadinha. Aí é pomada pro cabelo. A gente tá jogando num ponto importantíssimo. Porque, vamos combinar, o cabelo a gente sabe que posso tocar? Gente, o cabelo é ponto alto. Aí a gente tem aqui... Você corta você mesmo a parada? Por isso eu faço a barba com isso. A perna, a parada. Então é uma coisa que é indispensável pra você. É, eu lembro sim. Tá. Perfume, temos perfume. Perfume, esse é o que eu uso sempre. Esse é o meu dia a dia. Esse que é o negócio que eu falei da barba. É o meu balzinho pra barba. Balme, é isso. Ah, de resto, gente, tá tranquilo. Tá vendo? Você nem precisou desodorante, que é importante. Escova de dente. Ah, não tá tão assim, Felipe. Achei que a gente pôs chegar aqui pra... Eu também tô... Tá surpreso? Tá legal, né? Agora, vamos falar de saúde. A gente sabe que você é um cara que gosta de, tipo... Quando tem tempo, o surf tá aí, né? É, aí sim. Muito bem-vindo. Como é que você gosta de se cuidar quando você não tá trabalhando? Eu procuro atividades que me proporcionam prazer junto ali, né? Que você vai tá tendo uma prática ali física, mas que proporcione um prazer também. Que você faça bem pra sua cabeça também. Você busca o seu condicionamento físico? Sim, aí é um surf, boxe, eu gosto pra caramba também. Tem a minha peladinha, que a gente chama de baba lá em Salvador, né? A pelada de segunda-feira. Vamos terminar com música? Vamos lá. Beija-me como nunca fui beijado por ninguém. Toca-me como a peça preciosa de cristal. Amo-me com a força desse amor total. Diz que sou seu menino. Gente, pouquinho de Felipe Bandaelva pra vocês. Eu. Valeu, gente. Prazerzão.